Quantas vezes você olha para o seu guarda-roupas e pensa não tenho nada para vestir. O que não serve mais para você pode trazer conforto para outra pessoa que está precisando. Então, olhe de novo, observe o que não usa mais e que poderia ser útil para outra pessoa. E doe. A obra Couping, que fica no bairro Cantagalo, é um dos pontos de coleta de doações e assistência em Rio do Sul. E a gente distribui esses itens para toda a população necessitada. Nós temos o grupo maior de atendimento, que são os PEADs. Porque como nós temos os cursos que acontecem aqui na obra Couping, esse pessoal vem aqui semanalmente. Então, todos os dias do curso, a nossa salinha de distribuição é aberta. E essas pessoas podem vir provar esses itens, essas roupas, falar com a gente do que eles mais estão precisando. Às vezes precisa de uma coberta, de um lençol, de alguma coisa específica. Então, tudo que a gente puder e tiver em estoque, a gente, então, distribui para essas pessoas. Aqui, cada doação é cuidadosamente selecionada e organizada como em uma loja, para que os beneficiados escolham roupas que realmente irão usar, podendo, inclusive, provar as peças e trocar, se acaso levar para outra pessoa e não servir. Às vezes vem uma roupa que precisa de um reparozinho, ela está descosturadinha, uma coisa, mas ela dá para aproveitar. Uma roupa boa, só descosturou. Então, a gente leva essas roupas para as nossas voluntárias, que vêm aqui toda segunda-feira, na costura. Elas têm máquinas de costura e elas fazem esses reparos. Às vezes precisam ser lavadas as roupas. Então, a gente tem a lavação aqui. Nós temos a menina que trabalha com a gente aqui. Então, ela lava algumas peças. E aquelas peças que não são aproveitáveis, então, infelizmente, a gente descarta. Porque a gente sabe que acontece muitas vezes de vir no meio algumas peças que não dá para aproveitar. Mas não são só roupas. Eles recebem livre demanda. Alimentos, itens de higiene pessoal, inclusive móveis, que também são recuperados por um marceneiro quando há necessidade. Tudo caprichosamente guardado para atender a população mais carente. Então, a gente pede para todas as pessoas que quiserem estar fazendo doações aqui para a obra Coping. Nós temos, então, esse centro de distribuição, alimentos, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas, roupas masculinas e infantis, que é a nossa maior necessidade. Roupas de cama, cobertas, mantinhas. A gente, então, se você quiser doar, fique à vontade. Nós temos uma livre demanda. Pode vir aqui. Não tem horário marcado. O nosso funcionamento é de segunda a sexta. Em horário comercial. Pode estar trazendo aqui que a gente recebe essas doações. A obra Coping fica na rua Adolfo Coping, número 48.